Bora falar sobre uma van desgovernada que invadiu um supermercado em São Paulo. Infelizmente, esse foi um acidente que terminou com uma pessoa morta. Pois é, que tragédia. O repórter Gudrian Neufert está no local e mostra os estragos pra gente. Gudrian, a informação que a gente recebeu é que essa pessoa que perdeu a vida era um idoso que estava na porta desse supermercado, é isso mesmo? Pois é, Felipe, pois é, Dani, olha, a gente está aqui em Perus, na Grande São Paulo. O supermercado está fechado, aqui a gente vê que ele está completamente fechado. Um acidente que causou muita comoção aqui. Eu vou pedir aqui pro Cadu mostrar. Ó, a van desceu lá dessa ladeira aí, ó. Veio uma ladeira de uns 300 metros e ela perdeu o controle, ultrapassou essa avenida aqui e invadiu o supermercado, invadiu o supermercado. Dentro do supermercado tinha um senhor, João Alves Penteado, João Alves Penteado, de 70 anos. Ele estava com a neta dele, de 12 anos. Ele conseguiu salvar a neta, ele havia, ele queria tirar dinheiro do caixa eletrônico aqui dentro do supermercado. Ele tinha tirado dinheiro do caixa eletrônico porque hoje começa o feriadão, por causa disso. Os familiares falaram que ele veio aqui pra tirar dinheiro, veio com a netinha. Ele conseguiu salvar a neta de 12 anos, mas infelizmente ele morreu. O motorista da van ficou preso nas ferragens, foi retirado pelo corpo de bombeiros, pelo pessoal do SAMU e levado de helicóptero para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele continua internado no Hospital das Clínicas em estado grave, perdeu um dos braços, um dos braços, teve um dos braços optados. Mas vamos ver aqui, ó, o estado aqui ainda, resquícios do acidente, ó, pedaço de roupa aqui das vítimas, oito, foram oito os feridos, né, fora o seu João que acabou falecendo. Aqui, ó, ferros retorcidos, né, pedaços aqui da van, luz, para-choque. E a van, e a van tá aqui dentro ainda, vamos tentar mostrar pra vocês, a van tá aqui dentro ali, tá dentro do supermercado. A gente vê a van ainda aí, ó, o impacto muito grande, foi um susto enorme, inclusive, para os funcionários. Agora tem alguns funcionários ali arrumando os estantes, as prateleiras, mas a van ainda permanece dentro do supermercado, um acidente que causou muita comoção aqui em Perus, na Grande São Paulo. Dani, Felipe, eu volto com vocês. Obrigado, Gudrinha. A Dani tava até comentando que a sorte aqui, aparentemente, o semáforo tinha fechado naquele momento, se não poderia, infelizmente, ser uma tragédia ainda maior. E fica aqui os nossos sentimentos, a família, né, desse senhor que foi proteger a netinha e acabou perdendo a vida, né?